Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Oliveira do canal Brincando e Aprendendo PS. A história de hoje é de Renata Bueno. É poesia com matemática. As respostas estarão no final do vídeo. Poemas, problemas. Vamos ouvir? Meu aquário. No aquário que comprei, há dois peixes vermelhinhos. Um laranja, que é o meu rei, e mais nove amarelinhos. Ao todo, nadando juntos, quantos são os peixinhos? Bicharada machucada. O sapo Josué tem quatro feridas no pé. O urso Rodrigo tem um machucado no umbigo. O macaco Manuelão tem cinco cortes em cada mão. Todo corte, ferida ou machucado, com band-aid precisa ser tratado. Para destes doentes cuidar, de quantos curativos vamos precisar? A banda. Dona Wanda tinha uma banda. Na banda, quando as cornetas tocavam, sessenta borboletas dançavam. Quando os tambores batiam, seiscentos roedores riam. Cada roedor tinha um tambor. Cada borboleta tinha uma corneta. Quantos instrumentos tinha a banda de Dona Wanda? Um pássaro tatuado no braço e na canela um dragão. Nas costas, Cássio tem um foguete de aço, além de cinco letras chinesas que ele tatuou na mão. Você já descobriu quantas tatuagens o rapaz tem até então? Comida de Gato O Theo tem um gato que se chama Cissaninho. O menino colocou em seu prato oito cenouras e um peixinho. Cissano comeu metade das cenouras e o peixe inteirinho. Você sabe quanto sobrou em seu pratinho? Que lindo colar! Com botões coloridos, Olivia vai fazer um colar. Três vermelhos e um amarelo escolheu para começar. Na sequência, um roxo e um rosa e mais um amarelo para completar. Agora começa tudo de novo. Na mesma sequência, até acabar. Mais três vermelhos e um amarelo. Depois de um botão roxo, quais serão os dois próximos a colocar? Vai decolar. No foguete do cachorro tem lugar para muita gente. Cinco gatas animadas usam o gorro e os outros doze tripulantes capacete. Será que você descobre quantos lugares há neste foguete? A velha e o vaso. O vaso da dona Iaiá tem oito rosas e um girassol. A velha anda para cá e para lá, procurando um lugar mais perto do sol. O jardineiro trouxe do quintal mais meia dúzia de cravos e uma dália amarela. Agora o vaso ficou tal. Com quantas flores no total? Zum, zum, zum. Para o caçamento do besouro, barata nenhuma foi convidada. O altar tinha pétalas de ouro e uma linda cortina bordada. Se a quantidade de pétalas usadas era quatro vezes maior que as doze abelhas muito levadas, adivinhe quem for melhor. Quantas pétalas de ouro tornaram a decoração esse tesouro? Cada coisa em seu lugar. O armário de Marieta é a maior arrumação. Seus vestidos estampados vão na primeira gaveta. E na segunda, só seus vestidos com botão. Como será o único vestido de Marieta que pode ser guardado tanto na primeira como na segunda gaveta? O prédinho. No prédinho do seu Miguel, mora a gente pra Dedéu. No primeiro andar, moram o Léo, a Luana e a Clara, que são irmãos e vivem juntos com o Zeca e a Yara. No segundo, moram o Jorge, o Vitor e a Berenice. Os três vieram do interior e vivem com a tia Eunice. No terceiro andar, mora sozinha a Aninha. Ela tem uma gata malhada que se chama Rosinha. O quarto andar está vago, pra tristeza de seu Miguel. Se não vender logo, logo vai emprestar pra prima Marta, que mora de aluguel. Você já descobriu quantas pessoas moram hoje no prédio do seu Miguel? Jogando dados. Na trilha do tabuleiro, todo mundo quer chegar primeiro. A Dani jogou os dois dados de uma vez, sorteou dois e seis. A Paola jogou um dado e tirou três. No outro também sorteou seis. Por último, foi a vez da Ivete. A soma de seus dois dados deu sete. Se as três crianças estavam antes na partida, quem será que agora está na frente dessa corrida? Hum, que delícia! Os quatro amigos da pracinha foram juntos tomar sorvete de casquinha. Sabor só de creme e chocolate tinha. Chocolate embaixo e creme em cima pra mim, exclamou logo a Jasmine. Creme embaixo e chocolate em cima. Escolheu sem pestanejar a irmã. A magrela da Marlene pediu duas bolas de creme. Como fica o sorvete do Vicente se quiser formar uma combinação diferente? Na volta da escola. Voltam da escola juntas quatorze crianças, além do Ian. Todas vêm cantando e brincando apertadinhas dentro da van. Algumas ficam na casa do Luiz Felipe pra jogar futebol. Outras na casa da Clarinha pra tomar banho de sol. A casa do Ian é a última parada onde ainda desce uma molecada. Se o mesmo número de crianças em cada casa ficar, você é capaz de saber quantas, afinal, descem em cada lugar? Que horas são? No relógio do Caio não tem nenhum número, não. No lugar do número dozo tem um raio. No lugar do seis tem um vulcão. Em vez de três tem um gato xadrez. Em vez de nove, um coração escrito love. Se o ponteiro do relógio partindo do vulcão der um quarto de volta, pra onde ele apontará então? Festa geométrica. Para o bairro do quadrado, nenhum círculo foi convidado. Tem quadrada, quadradinho e um monte de quadrados, porque nessa festa só entra quem tem o mesmo tamanho nos quatro lados. Um triângulo tentou, um losângulo também. Um hexágono se apresentou. Pense, pense, pense bem. Qual desses três conseguiu entrar e dessa festa participar? Caranguejada. Vai para o mangue cedo, para caranguejo catar. A aurora sai com a sacola cheia, mas só um quinto vai servir para o jantar. O resto vende no mercado da aldeia. Se a moça conseguir os cinquenta e cinco caranguejos pegar, adivinha quantos no mercado ela vai ofertar. E aí, gostaram da história? Espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo para que mais crianças possam ouvir a história. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário. Não esquece de se inscrever no canal e 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 se